TV Digitalks, estamos aqui no VTX Day e conseguimos passar com o senhor Ricardo, tudo bem Ricardo? Tudo ótimo, tremendo prazer estar aqui com vocês. Ah, fico feliz em poder estar falando com você aqui. Ricardo, eu gostaria de entender, a gente está passando por um processo de uma transformação muito grande, né, digital. A gente está saindo de uma economia que era muito mais nacional, onde a gente conseguia se virar e hoje a gente está num processo muito mais global. Como que o Brasil consegue se encaixar dentro disso? Qual que é a sua visão de posicionamento do Brasil perante esse mundo todo? Bom, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. O digital derruba fronteiras. O que ele faz é que ele aproxima, ele torna o mundo menor e mais próximo. O que isso significa? Por exemplo, se a gente for pensar em varejo, antes da presença digital, ele era exclusivamente local. Quem competia com você era a lojinha do lado ou, quanto muito, era a loja do shopping brigando com a loja de rua. Hoje, você está brigando com um cara que pode estar do outro lado do mundo. O que significa o seguinte, você precisa ser melhor, porque a competição aumentou demais. Por outro lado, a oportunidade também aumentou demais, porque você também pode atingir clientes que estão no mundo inteiro, o que era algo que era impensável. Então, o que isso significa é, criou um mercado onde há menos ganhadores e, por outro lado, que os ganhadores ganham muito mais. Mais desafio e mais oportunidade. É isso que acabou acontecendo. Bacana, muito bom. Nesse processo todo, a gente vê um excesso de consumo. A tecnologia, ela está trazendo muito mais possibilidades e, ao mesmo tempo, as pessoas não sabem lidar com tudo que está chegando, né? Trabalhar nesse mesmo avanço da tecnologia, porque ela é muito rápida. A gente tem redes sociais, a gente tem excesso de compras online hoje em dia, a gente pode estar comprando em qualquer coisa e a gente tem muita informação circulando. Como que isso impacta a sociedade, no seu ponto de vista? Eu acho que o que muda é que a gente estava acostumado a lidar com os problemas da escassez, da falta. Por exemplo, informação. Informação era um negócio que, há algumas décadas, era difícil de conseguir. Eu lembro que, quando eu estudei, eu precisava buscar alguma coisa e ia procurar na enciclopédia do ano anterior. Enfim, hoje a informação está no nosso bolso. Ela muda muito mais rápido, porque a fronteira do conhecimento avança muito depressa. E isso aqui cria um desafio diferente, que é um desafio de curadoria. Que é separar o que é informação do que é desinformação. Separar o que é informação, que ainda que verdadeira, é irrelevante, do que é irrelevante. Conseguir compreendê-la, conectar uma informação com a outra e ver a lógica de como uma coisa impacta a outra. E isso é, hoje, o que é mais importante. Eu acho que isso é tão relevante que, junto com dois sócios, a gente montou um negócio baseado nisso. Quer dizer, contar o que está acontecendo em inovação, em transformação digital, em tecnologia, em cinco minutos por dia. Porque as pessoas não têm tempo. Então, o que a gente está tirando é, o que aconteceu de mais importante no mundo? Para ir, se aquilo realmente importar, a pessoa vai a fundo, entende e faz acontecer. Mas para ela possa saber muito, gastando pouco tempo. Eu acho que curadoria, que é o que a gente faz ali, é algo que vai ser cada vez mais valioso. Se alguém tiver curiosidade, chama AAA Inovação. Olha só, hein, gente? Spoiler. Ricardo, uma pergunta para a gente finalizar. Emprensários, eu entendo que eles estão absorvendo muita informação, entendem que precisam passar pela transformação digital, mas o como fazer isso em cada empresa, eu acredito que seja o grande desafio de todos. Porque não dá para entrar na onda e falar, não, vou fazer o que todo mundo está fazendo. Tem que olhar para a sua empresa, olhar para dentro e trabalhar o que realmente é a capacidade da empresa. Que dica que você daria para esses empresários? Olha, você está absolutamente correta. Se eu desse uma única dica igual para todo mundo, eu seria leviano. Exatamente pelo que você falou. Eu acho que tem uma que vale para todos, que é o seguinte. Ele precisa entender qual é o contexto no qual ele está operando. como as transformações tecnológicas impactam o negócio dele, como o momento de Brasil, da região, do setor específico que ele está impacta. Agora, para dar alguma estratégia mais específica, eu precisaria entender a realidade de cada empresário. Que, aliás, é uma das coisas que eu faço. Eu já há muito tempo atuo com empresas grandes, como consultor, fazendo isso. E como a gente achava que precisava tornar isso acessível para empresas menores, a gente acabou de montar, vamos fazer o primeiro agora em junho, um negócio que eu chamo de mentoria Ricardo Amorim, que é exatamente isso. Trazer um grupo super limitado, 10 empresários, para resolver problemas concretos dele, trazendo essa questão de cenário, mas juntando com a questão específica de cada um deles. Enfim, negócio novo, vamos ver como é que vai avançar, mas a ideia é exatamente poder ajudar mais empresários a crescerem mais, tomarem melhores decisões, serem mais lucrativos, enfim, fazerem negócios realmente de sucesso. Muito bom. Eu vou tomar liberdade, Flávio, Digitalks. Se você precisar do Digitalks para usar isso como apoio, a gente está de portas abertas. A gente tem um grande expo em agosto também, que fala com todos eles e, precisando da gente, também pode entrar em contato. Eu agradeço, vai ser um prazer. Vocês fazem um papel importante de disseminação de informação, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. E espero estar com vocês no evento, sim. Vamos ver se a gente faz esse negócio acontecer. E, enfim, eu acho que é importante a gente levar essa mensagem ao maior número possível de pessoas. Vai ajudar a construir um país, enfim, mais próspero, melhor para todos nós. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.